Então é isso? É, logo logo eles vão descobrir a verdade sobre Totori. Usaki e Sakurai sobem ao Templo Hakudo. Sakurai reza para a viagem ser tranquila. Já Usaki reza para a solidão do Senpai ser curada. Ele fica bravo dizendo que não é solitário. Eles decidem pegar bilhetes da sorte. Porém ele pega a sorte mediana. E ela pega a sorte grande. Sorte medíocre, esse tem que ser o vencedor. Boa tentativa. O meu foi sorte grande. Vamos ver o que diz aqui. Raffi é bom em jogos. Personalidade, parece um lobo solitário. Idade, um ano mais velho. Localização bem na sua frente. Que droga de sorte são essas? Ah, você tá brincando com esse templo... Nunca suba em um templo no Japão antes de conhecer sua história. Essa é a lição que Sakurai aprendeu. Ah, você tá brincando com esse templo no Japão? Sabe uma coisa que eu não vou achar? Um ano mais velho. É uma coisa que eu não vou achar.